Rogério trabalha como instrumentador cirúrgico num dos maiores hospitais de Los Angeles. Na linha de frente, desde o começo, o brasileiro diz que a situação hoje nos Estados Unidos é pior do que na primeira onda. Cerca de 90% dos leitos estão ocupados com pacientes de Covid. Trabalhadores da saúde, bombeiros e policiais são o primeiro grupo a receber a vacina. Ele tomou a primeira dose no dia 18 de dezembro. Eu só senti a dor do local no braço, ficou um pouco inchado, dolorido e eu senti como uma ressaca. Não podia olhar na luz demais que doíam os olhos, dores no ombro, na nuca, não muito fortes. Ele diz que entre os 500 colegas do hospital que tomaram a vacina da Pfizer, ninguém teve reações severas. A segunda dose foi aplicada na semana passada, dia 8 de janeiro. Lá também fizeram um cartão para controle de quem já foi imunizado. Rogério se considera um privilegiado. Eu estava em direto contato com pacientes com Covid, não peguei, fiz o teste, não peguei e agora com a vacina me sinto muito mais seguro. Claro que eu estou usando o PPE, que é o PPE, que é a máscara, a proteção visual, essas coisas, todos os dias. Em qualquer paciente, mesmo que seja positivo ou negativo, nós estamos usando a proteção. Os Estados Unidos estão um passo à nossa frente e nós temos a vantagem de poder aprender com a experiência deles. Lá o problema não é mais a falta de vacina, mas a logística de distribuição. Cerca de 21 milhões de doses foram enviadas para hospitais em todo o país, mas só 6 milhões de americanos receberam a vacina até agora. A aplicação lenta, um desafio que pode ser o nosso amanhã. Para evitar o desperdício, estão vacinando outros grupos antes da hora. Eles não querem perder a vacina, jogar fora, porque muitos enfermeiros não querem tomar. Então o que eles estão falando, tem alguns hospitais chamando alguns pacientes aí, você quer tomar a vacina, está aqui, pode vir. Mas não é oficial, não é oficial. A organização aqui no Brasil para fazer as doses chegarem em todos os cidadãos ficará a cargo dos estados. Nós fizemos algumas pactuações para tornar a campanha o mais homogênea possível, dando oportunidade para todos, da mesma forma em todo o estado. Então nós pactuamos, por exemplo, que para municípios com até 200 mil habitantes, nesse primeiro momento em que receberemos menos doses serão até 3 salas, de 200 mil a 500 mil serão 5 salas e acima de 500 mil, 8 salas. Por que essa quantidade reduzida? Porque receberemos menos doses. A partir do momento que recebermos mais doses, vamos ampliando, os municípios vão ampliando o número de salas para aplicar a vacina. Ela diz que ainda não está definido se a vacina será de uma ou duas doses. E comentou que os resultados da Coronavac, que apontaram 50,38% de eficácia geral, são satisfatórios. Os estudos dessas vacinas mostraram uma eficácia muito boa, principalmente redução de óbito e caso grave. E essa é a nossa prioridade. A redução de transmissão ainda não é algo que a gente, é possível afirmar com a vacinação. Mas óbito e caso grave sim, que é a nossa prioridade nesse momento. Para diminuir, primeiro, a número de vidas perdidas por essa doença e diminuir também a demanda nos hospitais do Brasil como um todo. Essa vacina, eu considero, do jeito que eu li a composição química, da maneira que eles fizeram, é a mesma coisa que levar o homem em Marte em seis meses. Então é garantido demais. Essa vacina é incrível.